Opa! Cês tão bem? Vídeozinho novo pra vocês, espero que todo mundo esteja gostando das nossas sagas diárias. Deixa seu like aí pra dar aquela fortalecida no canal. Comenta o que cê acha aí dos nossos vídeos, qual série poderia a gente trazer. Também se inscreve se for novo por aqui pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se puder, além dessas opções que eu já falei, apoiar ainda mais o nosso trabalho e nosso empenho, o link do nosso Pix fica na descrição. E também tem essa imagem do QR Code passando aí, qualquer valor ajuda demais, vocês não têm ideia. Eu agradeço do fundo do meu coração. Bora? Esse capítulo começa com o nosso prota, adentrando a estalagem onde seu suposto irmão chamou ele para beber um pouco. E como eu disse, lá tinha dois ou três jovens mestres e uma linda mulher. Seu irmão chega falando, entre, não tenha vergonha. Ele questiona, ainda se lembra dele? E vemos um bambambam lá colocando a mãozinha no queixo fazendo uma pose. E nosso prota questiona, quinto irmão? Ele pensa, Yang Kang é o quinto irmão e o irmão de sangue do Yang Zhang. Acabou que eu reconheço ele, mas não imaginei que ele já teria voltado para a capital central. O tal Yang Kang fala, esses três fazem parte das oito grandes famílias e devem participar da competição da herança. O de mostarda se chamava Kang Zhang, da família Kang e dá saudações. O outro era Gan Hang Feng, da família Gan e também dá saudações. E a linda mulher era Ie Shinro, da família Ie. Ela diz que nosso prota era muito lindo. Seu irmão fala, venha, sente-se junto com nosso irmão. Ele diz, irmãozinho Kai, ouvi dizer que você só ficou algumas horas no lago da transformação da agônica. Nosso prota fala, sim, tenho uma deficiência que afeta a minha aptidão. Não teria nenhum benefício continuar. E o outro irmão fala, mesmo sendo pouco para você, já foi muito bom, não? E o cara fala, quinto irmão, achando ruim dele falar tão na cara que nosso prota era um suposto inútil. Inritado ele fala, apenas fique calado. Ele diz que seu irmão sempre foi muito sincero e não era para o nosso prota levar isso para o coração. O lago da transformação dragônica não é tão incrível como os rumores dizem. Ele ficou quatro dias e quase não teve benefícios. Seu irmão diz que ele era incrível. Ele mal conseguiu aguentar ficar três dias e a mulher fala que ouviu que o lago da transformação dragônica da família Yang, além de limpar o corpo, também é um bom lugar para testar a aptidão, certo? O figurante de mostarda da família Zhang fala que também ouviu que quanto mais tempo ficar, melhor se tornará sua aptidão, fazendo o carinho olhar para o nosso prota sem palavras com dó dele. Então ele diz que o que eles disseram estava certo, mas não é tão simples assim. Ninguém consegue saber ao certo quanto a aptidão de uma pessoa tem. Então como seria possível testar no lago da transformação dragônica? Sorrindo com a cara maldosa o seu irmão fala, mas quanto menos ficar, pior será sua aptidão. Isso não tem como negar. Debochando o nosso prota ele fala, o irmãozinho Kai não precisa ficar tão preocupado com isso. Antes de partirmos, lembro que ele nem conseguia cultivar por causa de sua falta de aptidão. Porém agora ouvi dizer que ele já está no fundamento puro. Isso é muito bom, deveria estar feliz que recebeu essa bênção. Sorrindo o nosso prota fala, você também deve ter alguma opinião sobre isso? Não é mesmo? Quinto irmão. Fazendo ele ficar em choque que fala, seu... Nessa hora o cara fala, quinto irmão, você bebeu muito vinho? E o cara bufa sem graça. Ele diz, certo, não vamos brigar. O lago da transformação dragônica é só um laguinho e não vai decidir o futuro da nossa família Yang. O figurante lá da família Zhang fala, tem razão, todos vocês da família Yang levam esse assunto muito a sério. Nos últimos anos a geração mais nova da capital central era dominada pelas outras sete famílias. Mas agora que vocês retornaram, vão dominar tudo. O carinha, irmão do nosso prota sorrindo, fala, o irmão está sendo muito pessimista. A capital central é um ótimo lugar e só nossa família Yang não conseguirá dominar tudo sozinho. É melhor estarmos juntos para resolver tudo o que acontecer no futuro. E o último figurante que não falou nada até agora questiona quantos descendentes da família Yang já retornaram. O filho do patriarca sem graça fala que quatro, harem deles três ali, o seu quarto irmão Yang Xin Hu também retornou. Mas o quarto irmão está gravemente ferido e quase morreu durante o caminho de volta. Nesse momento os anciões estão tentando curar os seus machucados, mas não tem informação sobre a situação dele agora. O figurante fala que então até mesmo os mais poderosos acabam enfrentando tragédias. O filho do patriarca levanta falando, mas agora a família enviou mais mestres para ajudar a trazer os quatro descendentes. Acredito que o restante não deve ter problemas. Além disso, recebi notícias que o nosso irmão mais velho logo estará de volta. Seu irmão questiona, o que o irmão mais velho vai estar voltando? Ele senta falando, ainda vai demorar cerca de dois a seis dias até ele chegar na capital central. Deixando o figurante lá totalmente em choque e murmurando, irmão. A mulher fala, parece que a capital central ficará animada novamente. Liu Qinghan não vai ser mais o único poderoso. Os figurantes questionam Liu Qinghan e vemos que Liu Qinghan é o primeiro jovem mestre da família Liu. Mesmo sendo tão novo, existem rumores que ele já atingiu a terceira camada da alma nascente. Uma pitidão igual a dele é difícil de aparecer, mesmo durante seis anos. Liu Qinghan terá muita influência pelas próximas décadas. O filho do patriarca pensa que quem conseguir conquistá-lo terá um grande impulso nessa competição. E o figurante lá da família Zhang fala que espera que a competição de herança comece logo para poder testemunhar as habilidades dos descendentes da família Yang. O filho do patriarca, olhando para nosso prota, diz Hahaha, irmãos e irmãs, farei o melhor para não decepcioná-los. E o figurante de preto lá fala que só espera que tenha misericórdia se estiverem em lado opostos. Sendo modesto, ele fala que também espera. E nessa hora nosso prota se vira falando segundo irmão, chamando a atenção dele e diz Preciso ir embora. Sem dar mais explicação, ele se vira deixando os figurantes para trás e todos lá ficam encarando suas saídas sem palavras. A mulher pensa, ele é muito arrogante ou está super confiante? Talvez já tenha decidido antes de começar? O da família Zhang pensa, ele não disse nada sobre a competição da herança, na verdade nem tocou no assunto. Ele não quer nos conquistar? E o último de preto pensa que até mesmo Yang Zhang e Yang Kang querem nos conquistar. O irmão lá de vermelho fala, segundo irmão, não é como se eu não gostasse do nono irmão. Mas só acho que seria melhor se ele desistisse agora para não ter que passar vergonha depois. Seu irmão fala, quinto irmão, é melhor não subestimar nosso irmãozinho. Ele com certeza tem algumas cartas na manga. Fazendo o cara questionar cartas na manga? O que você quer dizer com isso? Não vejo nada demais nele. Seu irmão fala, vou te fazer uma pergunta. Os dois guerreiros de sangue que te escutaram, como eles agiram com você? O figurante fala, não me fale daqueles inúteis, me sinto aliviado por não estarem mais comigo. Eles eram como estátuas de pedra sempre me ignorando. Não importa o que eu falasse, fiquei até pensativo se ele era realmente o jovem Lorde ou não. Seu irmão fala, os dois que vieram comigo agiram da mesma maneira até chegarmos. Mas os dois guerreiros de sangue que estavam com o nono irmão, o trataram com respeito e educação. Você ficou surpreso? O cara fala, impossível, todos os guerreiros de sangue se acham superiores. Como podem ter agido com respeito com ele? Irmão, você tem certeza do que viu direito? O filho do patriarca pensativo fala que era por isso que estava dizendo que seu irmãozinho tem algumas cartas na manga. E seu irmão questiona, segundo irmão, você considera muito ele. Veja bem, não importa se ele tem cartas na manga. A sua aptidão é horrível e por isso está destinada a ser um lixo. O filho do patriarca fala, um lixo? O lago da transformação dragônica não sabe com exatidão a aptidão de alguém. Além disso, ele já provou que estamos errados quando se tornou um cultivador no fundamento puro. Não sei se você esqueceu, mas ele nem poder tinha. Mesmo que ele não consiga vencer essa competição da herança, não vai mudar o fato que ele ainda é um jovem Lorde da nossa família. Então é melhor não subestimá-lo. Em outro lugar, vemos nosso prota entrando em um quarto e alguém gritando, Graças a Deus você retornou, jovem mestre! Nosso prota questiona, o que aconteceu? Assustrado, o senhor fala, o mestre e a senhora tiveram um acidente, por favor venha rápido! Nosso prota em choque questiona, um acidente? O que exatamente aconteceu? E entrando na sala, vê seu pai e sua mãe exalando muita energia e Yang. Ele fala, a situação dos meus pais é um pouco diferente. Minha mãe já avançou, mas a aura ao seu redor ainda não se estabilizou. Por isso, toda a energia dentro de seu corpo ainda não foi completamente absorvida. Se a mamãe continuar refinando a energia restante, não vai demorar muito para fortalecer a oitava camada da alma nascente. Já o meu pai, ele avançou mais de uma camada. Por causa do que maligno, meu pai ficou na terceira camada da alma nascente por muito tempo. A enorme quantidade de energia contida numa miriade de drug líquida permite que ele avançasse rapidamente. Agora que ele conseguiu romper para a quarta camada, era melhor ele fortalecer seu cultivo antes de avançar novamente, mas por causa da miriade de drug isso não será possível. Se ele não tivesse uma boa base e sua compreensão marcial fosse baixa, não seria capaz de avançar para a quinta camada da alma nascente. Neste caso, toda a energia circulando em seu corpo acabaria o explodindo. Porém, acumulando tantos anos sem avançar, o meu pai está transformando isso em oportunidade. Como já está tudo bem, agora vou monitorar a situação deles. Você pode voltar. Se alguém aparecer para visitar, diga que meu pai passou mal por causa do seu machucado e está se recuperando. O senhor abaixa dizendo sim, jovem mestre. E vemos nosso prota colocando uma barreira em seu pai e sua mãe. Ele fala, usando minha consciência divina para colocar uma barreira, ninguém vai sentir o que está acontecendo aqui. E pensa, pai, eu sei que você consegue, não vá me decepcionar. Após 12 horas de intensa vigilância, nosso prota olha para trás e fala, a hora de minha mãe começou a se estabilizar. Então, ela já quase absorveu e refinou toda a energia do Miriagdrog. Já o meu pai continua avançando sem sinais de parar. E vemos o velhote totalmente se esforçando, cultivando. Nessa hora, sua energia como um cone sobe aos céus e se torna caótica fazendo explodir. E nosso prota fala, pai, que força esmagadora, hein? Parece que conseguiu avançar. Nessa hora, ouvimos ele falar, filho, pode entrar. Lá dentro, seu pai o encarando sério, fala, filho, seja honesto comigo. O que é exatamente esse lixo medicinal que você nos deu? Nosso prota começa a sorrir sem graça, sem explicar. Seu pai fala, não me venha dizer que isso foi você quem criou. Com os materiais que me pediu, é impossível criar algo tão incrível. Nosso prota se recuva dizendo, o quarto ancião é tão sábio. E vemos a mulher dele meio que debochando dela segurando para não rir. Nosso prota fala, isso se chama miriade de droga líquida. É composta por milhões de pílulas medicinais. Através de um arranjo especial, essas pílulas foram filtradas e concentradas por mil anos. Seu pai e sua mãe assustados gritam, milhões de pílulas em milhares de anos? Ele fala, isso é muito precioso, não é? Nosso prota sorrindo fala, tá bom, eu tenho bastante disso. Mas me digam, quantos vocês beberam? Sua mãe sem graça fala, bem, eu meio que bebi meio copo, mas seu pai tomou um copo cheio. E vemos o velhote sem graça. Nosso prota pensa, vocês são bem corajosos. A culpa é minha por não ter explicado direito sobre o miriade de droga. Afinal, só sabia que era algo criado por ingredientes de classe CEL. Não tinha como saber que tinha um resultado tão impressionante. No final, o resultado foi bom. Minha mãe avançou uma camada e meu pai duas. Ele fala, na próxima vez, vocês não podem beber tudo. E os dois sem graças balançam a cabeça concordando. Seu pai se vira e diz, falando nisso, o que no mal está se dissipando. E é por isso que ficarei isolado para cultivar. Sua mãe fala, caié, eu também vou ficar isolada para cultivar. Quero estabilizar o meu cultivo atual. E nosso prota vem dos partes e questiona, quanto tempo vocês planejam ficar isolado? Seu pai para na porta e diz, não importa quanto tempo vai demorar. Você só precisa ficar esperando. Nosso prota fala, bem, o que você quer dizer com isso? Quanto tempo planejam me deixar aqui esperando? Seu pai fala, não comece, apenas fique esperando ou você está querendo apanhar. E nosso prota sem graça fala, opa, desculpa por isso papai e mamãe. Nessa hora, vemos a águia vindo do céu gritando e pousando o braço do nosso prota. E vemos ele dando uma gota de fluido yang pra ela, que pega e já mete o pé. Algum tempo depois, vemos alguém chegando. Era o subordinado Gu que fala, pequeno jovem lorde, tenho boas notícias. Nosso prota questiona, qual é a novidade treinador do, enquanto alimentava a águia. O figurante fala, seu pedido de troca da águia de penas douradas pela habilidade de classe espiritual foi aceito pela família. Você só precisa ir até o pavilhão dos anciões para concluir a troca. E nosso prota, tocando a águia de seu ombro, fala, entendido. Vemos que a águia pousou em sua cabeça e ele pensa, o que vou precisar fazer caso tenha que trocar alguma outra coisa? Agora só tenho duas habilidades de classe espiritual. A Star Tweak e as 10 mil espadas de Ki. A habilidade Star Tweak é difícil para quem for praticar, além de demorar muito tempo para maximizar mesmo cultivando todos os dias. Afinal, é problemático ter que armazenar Ki Verdadeiro para deixar na marca. Já pra mim, isso não é mais um problema. Já a habilidade das 10 mil espadas de Ki é uma herança da seita da 9 espadas estrelares. Se souberem que eu tinha ligação com as mortes de Hu Zhenhi e do Qi Jiangxing, terei problemas. A seita da 9 espadas estrelares não é fraca. Por ora, é melhor não ter ele como inimigos. E tudo isso foi pensado enquanto nosso prota até entrava em um certo lugar. Vemos um ancião olhando pra ele, carimbando aprovado. E nosso prota pensa que a partir de agora, esse é um problema relacionado a ele e não tem nada a ver com a família Yang. Ele escreve uma carta que dizia, a partir de hoje, estarei me comunicando através de águias de penas douradas, Yang Kai. Ele entrega para a águia dizendo, vá, siga o cheiro e entregue a carta na taverna do céu claro. Três dias depois, Yang Hei, o irmão mais velho dessa nova geração da família Yang, retornou para a capital central. No mesmo dia, outros dois assinantes da família Yang, Lan Linhu Yang e Lan Kim Yang, também retornaram. Dois dias depois, Yang Chen Hu retornou. O mundo todo sabia que agora com todos os descendentes da família Yang reunidos de volta em casa, as negociações para conseguir novos aliados para a competição da herança iria realmente começar. Sem tempo sobrando para tentar novas abordagens ou treinar um pouco mais, só poderiam se preparar do jeito que dava. Agora que a competição da herança estava prestes a começar, as águias de penas douradas ficaram voando sobre a capital central, anunciando o início de um período muito brarulhento. Vemos vários figurantes fofocando. Qual é o jovem norte vocês acham que vai conseguir vencer a competição da herança? Todos os jovens norte da família Yang estão entrando em contato com todos os jovens mestres e jovens senhoritas das oito grandes famílias. Porém, o jovem norte continua quieto. Não importa quem vai vencer, hein? Mas o primeiro a ser eliminado será o jovem norte mais novo, Yang Kai. Sorrindo o figurante fala, acredito que ele já até desistiu, às vezes é bom saber seus próprios limites. Pelo menos ele não vai levar ninguém para a morte junto com ele. E ria muito. Um outro figurante lá, todo debochado, fala que os mais procurados são aqueles figurantes lá fortão que a gente acabou de ouvir lá dos figurantes, Liu Kinhan da família Liu e a loirinha Kiyo Himeng da família Kiyo. Todos os jovens lords da família Yang enviaram convites para eles. Se eu apenas... Já corta para outro figurante falando, não fique com vergonha de dizer que você gosta dela, mesmo que ainda esteja na terceira camada do fundamento puro. O seu amigo debochando dele fala, não importa o que ela seja o membro das oito grandes famílias, além do poder, ela está a vários benefícios. Mas conseguir o apoio da senhorita Kiyo Himeng da família Kiyo não será algo ruim. Me digam, vocês não lembram o que Liu Kinhan disse? E vemos o figurante fodão lá falando, só vou me aliar alguém que consiga me derrotar. Nosso prata bebia tudo em uma mesa afastada. Enquanto os figurantes continuavam. O mais forte entre os jovens lords da família Yang é Yang Hei, que está na primeira camada da alma nascente. É uma pena que os métodos da família Yang sejam tão cruéis desde criança sem receber o apoio da família por muitos anos. Nosso prata não querendo ouvir mais, sai dali e vemos já de noite e em um dia survoso, nosso prata em seu pátio cultivando muito e uma cúpula de NG e Yang o cobrindo. Nessa hora, muito concentrado, ele percebe um barulho, olha pra cima e então vemos sua águia pousando em seu braço. Ele parte rapidamente a toda velocidade e já estava sobrevoando em cima da capital central pensando, a águia de penas douradas era para entrar na taverna dos mercenários de bambu com Pengxi cuidando dela. Ele só volta uma vez por dia para tomar uma gota de miadra e droga líquida, mas agora veio durante a noite. O que está acontecendo com os mercenários de bambu? E vemos ele percebendo uma comoção lá embaixo. Ele vê o líder Pengxi matando um figurante, se esquivando de um ataque, mas nessa hora se defende rapidamente e vê sua espada quebrada e já estava de mal a pior, indo de F. Nosso prata vendo isso pensa, os mercenários de bambu não tem muitos membros e os inimigos tem mais que o dobro, sem contar que os mestres do domínio ainda não entraram em batalha. O que eles fizeram para ser atacados? O líder deles pensa que enviou a águia de penas douradas para o jovem lord e espera que ele venha em reforço o mais rápido possível. Por ser o jovem lord da família Yang, ele deve ter alguns mestres sob seu comando, certo? Só que vemos ele totalmente com medo pensando, será que ele vai mesmo nos vir nos ajudar? Nessa hora vemos ele gritando, e o Kim Han? Os mercenários da luz intensa e nós tivemos sempre um bom relacionamento, então por que vocês estão nos atacando? E vemos a sombra de um figurante partindo para cima o assustando. O figurante que pulou diz, Pai Xi vai dar uma de ignorante agora? Vai meter essa? O jovem mestre da minha família já deixou bem claro se não jurar lealdade e vai morrer. O líder fala, você não sabe quem é a família que está por trás de nós? Como ainda tem coragem de vir lutar? O figurante todo pescopata fala, as oito grandes famílias nunca vão intervir em disputas externas, a vida na capital central é muito chata. Só estamos próximos por ser mais fácil de nos dar em ordens. Você realmente acha que depois de morrer hoje, alguém vai vir vigá-los? Para de ser tão inocente e filial. Nessa hora, vemos apenas uma sombra em cima do telhado, ouvindo alguém gritar, morra! Era um figurante muito feio que sorria, haha, interessante, o que o Hukian disse é pura verdade. E vemos várias outras pessoas atrás dele. Ele fala, jovem mestre Huu, os mercenários de bambu estão quase acabados. Quer que eu mate eles? Ou ainda quer que eles jurem lealdade? O figurante estranhão fala que tem um péssimo hábito de tentar apenas uma vez obter aquilo que quer. Se não conseguir, então ele não quer mais. Sabe o que isso significa, certo? O figurante ao seu lado fala, entendido, e parte a toda velocidade para finalizar os grupinhos do nosso prota. Só que nessa hora, um tiro de energia e a Yang passa com tudo, o assustando que desvia no último segundo. Enquanto se afastava, ele pensa, hã? Gritando, ele fala que isso foi muito perigoso. Mas nessa hora, totalmente em pânico, ele pensa, que droga, o que é isso? Quando vê nosso prota em cima do seu suposto jovem mestre, cercado por alguns figurantes. Ele tenta partir a toda velocidade pensando, a segurança do jovem mestre Hu é mais importante, hã? Isso é? Como é possível? Quando vê as pétalas do nosso prota, que tava lá tipo meditando no ato enquanto fazia seu ataque. O figurante pensa, isso é? Será que Liu Kin-han veio? Nessa hora, vendo o ataque ir pra cima do seu mestre, ele grita, jovem mestre! Nosso prota rapidamente teleporta pra trás do figurante com sua velocidade e segura a mão dele que geme de dor. Olhando para os seus guardas no alto, nosso prota pensa, esses dois velhos estão na oitava camada da alma nascente, eles não são fracos. Enquanto colocava sua espada no pescoço do figurante e olha para os mestres que canalizavam energia nas pontas do seu dedo e então arremessa na testa do nosso prota. Ele finge estar com dor, fecha seus olhos e começa a rir muito dos figurantes, enfim. O velho fala, o que? Foi absorvido? O figurante fala, você tem coragem de colocar uma espada no meu pescoço? Interessante, muito interessante. Nosso prota fala, é mesmo? Debochando ele questiona, será que devo cortar então? O figurante fala, você sabe quem eu sou? Sou Huo Xin-sheng, da família Huo. Nosso prota fala, ó, é o único filho do patriarca Huo Xin-sheng, da família Huo. O figurante debocha falando, agora que você sabe quem eu sou, é melhor baixar sua espada e pensa, agora ele não vai me matar, mas para não ser morto, vai me manter como um refém até encontrar uma forma de fugir, já canalizando energia para tentar atacar nosso prota. Todo pescopata, ele pensa que essa sensação emocionante de estar na beira da morte faz seu sangue ferver. Nosso prota começa a sorrir e aperta mais a espada no seu pescoço. O figurante totalmente em pânico grita, maldito, já disse quem eu sou, então por que ainda está fazendo isso? Vemos os dois guardas se olhando e então ele cumprimenta dizendo, posso perguntar, quem é o jovem mestre? Nosso prota simplesmente sorri falando, Yang Kai. Os dois falam, o que? Então é o Lorde Yang Kai. Nessa hora, vemos que todo mundo lá embaixo começou a gritar muito, é o jovem Lorde, ele realmente veio. E o líder começa até chorar falando, ele veio correndo durante a noite para nos salvar e conseguiu chegar a tempo. O velho pousa no telhado falando, jovem Lorde Kai, poderia liberar o jovem mestre primeiro? Assim podemos conversar. Não se preocupe, não faremos nada contra você. Nosso prota empurra o figurante ferioso que grita, porra você parece tão jovem, quantos anos você tem? Nosso prota nem responde. Ele grita, ei, estou falando com você. E seu guarda fala, jovem mestre. Sorrindo, nosso prota fala, vamos falar sobre os problemas que temos aqui. E os dois se curvando fala, como deseja a jovem Lorde Yang Kai, estamos ouvindo. Nosso prota fala, Paixi, vem até aqui. O líder se ajoelha atrás do nosso prota falando, jovem Lorde. Nosso prota sério, ordena que ele olhe quantos morreram e ele parte a toda velocidade. E vemos os figurantes lá embaixo ainda se encarando muito hostis. O figurante feioso lá encarava nosso prota que nem demonstrava emoção. E Paixi volta falando que entre os seus membros, 68 morreram e 59 estão feridos. Nosso prota pondera em silêncio. E vemos o figurante feioso falando, diga o seu preço, vou te compensar por isso. Nosso prota fala, 500 mil para cada morte, 10 mil para cada um que tenha se machucado. E você pode me pagar com prata, zevas medicinais, materiais para refinação ou tesouros preciosos. O figurante grita, você tá querendo me estoque? Seu guarda fala, jovem Lorde Kai, esse valor não é muito alto. E nosso prota fazendo sinal de negação fala, sem discussão, sorrindo. O figurante diz, eu me recuso. Nosso prota fala, você acha que tem direito de tentar negociar comigo? E já vemos as pétalas de cerejeiras cercando os figurantes. O velho fala esse cheiro. E o figurante feioso questiona, flores? E nessa hora ele nota que em seu peito, uma pétala começou a brilhar muito e ele não entende. Nessa hora ele se vê coberto por todas essas pétalas e fica totalmente apreensivo lá dentro em pânico. O velho fala, jovem Lorde, o que você fez com nosso jovem mestre? E vemos lá de dentro o carinha gritando, você está querendo me matar? Não ouse! Nosso prota debocha dizendo que pode deixar aí dentro por seis meses ou mais. Fazendo o figurante se calar e seu servo questionar, jovem Lorde, nós admitimos derrota e vamos compensá-lo conforme pediu. Por favor, libere o jovem Lorde. Nosso prota sorrindo fala, ótimo, é bom não tentar testar minha paciência de novo. E o cara grita rapidamente, nunca faremos isso. Ele libera o figurante em pânico que até tremia, seu guarda suspira e o feioso chorava limpando as lágrimas. Nessa hora o figurante olha para nosso prota em dúvidas e nosso prota fala que já estava parado em uma barreira no seu cultivo. Mas graças ao ataque deles, agora ele conseguiu romper. E vemos os dois questionando, como isso foi acontecer? E então o figurante feioso fala, ele vai avançar? Seu servo, cumprimentando, fala que era muito bom nosso prota focar em seu cultivo para conseguir avançar. Não precisa mais ficar preocupado com o que aconteceu ali. E tudo o que aconteceu foi porque seu jovem mestre estava entediado, mas agora eles e os anciões vão cuidar disso. E vemos os dois lá embaixo parados só ouvindo a conversa. O servo daquele feioso pensa, ambos os lados sofreram muitas mortes e ferimentos. Tudo porque o jovem mestre queria ter um pouco de diversão. E Pai Chi pensa que suas vidas são realmente sem valor diante de jovens mestres das grandes famílias. Nosso prota se vira falando, temos um acordo, agora estou indo. E nessa hora alguém grita, Yang Kai, chamando a atenção do nosso prota que se vira. E vemos o feioso falando, vai participar da competição da herança? E nosso prota diz, sim. Enquanto nosso prota partia voando, vemos ele gritando, ótimo, ótimo. Apenas espere, vão me lembrar de você. Depois de hoje também vou participar. E nosso prota nem dá ideia e o figurante pensa, interessante, muito interessante. Agora sim está começando. Nosso prota vai humilhar mais alguns figurantezinhos, vai conseguir aqueles apoios. Vai matar a gente pra baralho, porque ele não perdoa figurante nem pro Reza Braba. Mas é isso, fique com o nível de cultivo que apareceu na obra até agora. As pílulas e os físicos especiais que também já apareceram. Deixa seu like, fortalece o canal aí, valeu? Se inscreve se for novo por aqui, comenta o que você acha das nossas séries diárias. E lembra, eu trago continuação pra vocês, o único canal que faz isso, hein? Um beijo, até amanhã. Não esquece de apoiar nosso canal com piques. Eu agradeço do fundo do coração. Fui!